Vamos lá, questão 11. As dimensões de um paralepidoretângulo estão em progressão aritmética de razão 5. Quando ele fala isso, que elas estão em progressão aritmética de razão 5, as dimensões são A, B e C. Então, você chama aqui no meio de X, PA de razão 5. Então, vai ficar X menos 5 para cá e X mais 5 para lá. Porque se a razão é 5, para trás diminui 5, para frente soma 5. Aí, ele disse que a diagonal desse paralepípedo mede raiz de 197. Então, a diagonal, vamos trabalhar aqui. Diagonal ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, a diagonal vai ser raiz de 197 ao quadrado, que a gente já sabe que vai cortar e vai acabar dando só um 97. Aqui vai ter uma sequência de produtos notáveis. X menos 5 ao quadrado mais X ao quadrado mais X mais 5 ao quadrado. Aqui vai dar um 97, porque vai cortar ali. Aqui vai ficar quadrado do primeiro menos 2 vezes 5 vezes X, 10X, mais o quadrado do segundo, que é 25, mais X ao quadrado, mais a mesma coisa. O quadrado do primeiro mais 2 vezes 5 vezes X, 10X, mais o quadrado do segundo, que é 25. Quando acontece isso, o que é de bom aqui é que o menos 10X com mais 10X a gente vai poder cortar. Então, eu vou repetir esse 197 aqui. Vamos lá. X ao quadrado mais X ao quadrado mais X ao quadrado. Aí, eu fui lá e botei 3X ao quadrado. Tá bom? Aí, aqui, 25 mais 25 são 50. Então, ficou mais 50. Ah, porta, passo 50 para cá diminuindo. 197 menos 50 é igual a 3X ao quadrado. Então, aqui vai dar 147 é igual a 3X ao quadrado. Consequentemente, eu vou passar o 3 para cá dividindo. Vai ficar 147 dividido por 3 é igual a X ao quadrado. E 147 por 3 dá 49. Então, o X vai dar 7. Aí, eu achei o X, que é 7. Então, aqui é 7. 7 menos 5 vai dar 2. E 7 mais 5 vai dar 12. Ele quer o volume. O que o volume é? A vezes B vezes C. Então, o volume vai ser... 7 vezes 12 dá 84. 2 vezes 84. Quanto vai dar 2 vezes 84? 2 vezes 4. 8. 2 vezes 8, 16. 168. Então, a resposta é delta. Aí, tu fala... Pô, essa daí dá mais trabalho, né? É. Dá mais trabalho. A mesma coisa é essa. Aqui é uma sequência de trabalhosas. As dimensões de um paralítrico retângulo são diretamente proporcionais a 1, 2 e 4. Quando ele fala isso, A, B e C. Então, 1, 2 e 4. Aí, tu cola o X, cola o X, cola o X. Se são diretamente proporcionais a 1, 2 e 4, é só botar o X agarrado neles. Aí, ele disse que a área total é 2, 5, 2. Aqui é uma fórmula que a gente não trabalhou ainda hoje, né? A área total é 2, 5, 2. Em área total, 2 vezes AB mais AC mais BC, que é igual a 2, 5, 2. Aqui, eu gosto sempre de passar o 2 para lá dividindo. Então, vai ficar AB mais AC mais BC igual a 252 por 2. Vai dar 100... Vamos ver aqui. 126, né? Ó. 1 vezes 2, 2, sobra nada. Abaixo 2. 2 vezes 2, 4. Sobra 1. Abaixo 2. 6 vezes 2, 2. 126, ok? Agora, eu posso substituir, tá? Vamos substituir aqui. Então, vai ficar... Ó. O A é X, tá? Porque 1X não precisa botar 1. Então, vai ficar X vezes 2X mais X vezes 4X mais 2X vezes 4X que é igual a 126. Então, vamos lá. 1 por 1, ó. Então, 2X ao quadrado mais 4X ao quadrado mais 8X ao quadrado, que é igual a 126. 8, 10, 10, 14. Então, vai dar 14X ao quadrado é igual a 126. X ao quadrado vai ser 126 dividido por 14. Então, X ao quadrado vai ser 9. Gravado. Então, X vai ser 3. Então, se o X é 3, é porque o A é 1 vezes 3, 3. O B é 2 vezes 3, 6. E o C é 4 vezes 3, 12. Ele quer a diagonal. Olha, caraca, que questão chata, né? D ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, D ao quadrado é igual a 3 ao quadrado. Vamos botar direto. 9. B ao quadrado, 6 ao quadrado, 36. 12 ao quadrado, 144. Então, D ao quadrado vai ser 189. Aí, o D vai ser raiz de 189. Aí, você pega e fala, caraca, que chato. É, chato mesmo. Vai ter que ir, ó, 10, 18, dá por 3. Então, vai dar 63, dá por 3. Vai dar 21, dá por 3, dá 7, dá 7, dá 1. Só que, como é raiz quadrada, a única coisa ao quadrado que vai dar para botar aqui é 3 ao quadrado. Então, olha o que vai ficar. Raiz de 3 ao quadrado vezes 3 vezes 7. Aí, eu vou cortar isso com esse, a raiz vai sumir. Então, vai ficar 3 raiz de 21. Aí, tu vai falar, pô, mas essa é muito grande. É muito grande. Se cair na prova da ESA, por exemplo, ou da EAR, é uma. Não pode ter um monte de questão grande. Na ESA, principalmente. Na ESA, pode ter uma grande, o resto é tudo pequena. Aqui, ó. Praticamente a mesma coisa. Não mudou rigorosamente nada. As dimensões são proporcionais a 3, 4, 5. Então, o A é 3X, o B é 4X e o C é 5X. A área total é isso. Então, a área total é 3, 7, 6. Então, a área total vai ser duas vezes. AB mais AC mais BC, que é igual a 3, 7, 6. Vamos dividir aqui. Aí, o 2 passa para lá. Só que aí, como o 2 vai passar para lá, eu já vou substituir aqui para não perder tempo. 3X vezes 4X, mais 3X vezes 5X, mais BC agora, né? 4X vezes 5X, que é igual. Quanto que é 376 por 2? 1 vezes 2 é 2, sobra 1, abaixo 7. 8 vezes 2 é 16, sobra 1, abaixo 6, 8. 188. Então, agora vamos multiplicar, tá vendo? Bonitinho. 12X ao quadrado, mais 15X ao quadrado, mais 20X ao quadrado, que é igual a 188. Aí, agora, eu tenho 35, 47. Então, vai dar 47X ao quadrado, é igual a 188. É isso aí. Então, X ao quadrado é igual a 188, dividido por 47. X ao quadrado vai ser igual a 4, né? Então, X vai ser igual a 2. Aí, se o X é 2, as dimensões vão ser 12, depois 4 vezes 2, aliás, 3 vezes 2, 6, perdão. 3 vezes 2, 6, estou me empolgando. 4 vezes 2, 8 e 5 vezes 2, 10. Ali, 2 vezes 3, 6, porque eu estou substituindo aqui, né? 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8 e 5 vezes 2, 10. Ele quer, agora, o volume. Menos mal, vai ter que fazer só A vezes B, vezes C. Mas é muito chatinho esse tipo de questão, porque é grande. Então, você já sabe que vai dar conta, não tem jeito. Então, vai ficar 6 vezes 8, vezes 10. 48 vezes 10, 480. Então, a resposta é a letra D, 480. Vamos lá. Essa é muito interessante, tá? Um tanque na forma de um paralelepípedo tem as dimensões de 12, 9 e 6. E está totalmente cheio de água. Um furo nesse tanque permite que a água escoe a uma taxa de 8 litros por hora. Peraí, está saindo 8 por hora. Então, vamos fazer o volume. O volume é 12 vezes 9 vezes 6. Tudo decímetro. Ou seja, vai dar decímetro cúbico. Então, 12 vezes 9 dá 108. 108 vezes 6, 106 e 48 decímetros cúbicos, que já é o litro. Glória a Deus. Então, vamos lá. Se estão saindo 8 litros em uma hora, 648 litros vão levar x horas. Tá bom? Então, vamos multiplicar cruzado. Vai ficar 8x, porque aqui é quarto litro, né? 8x é igual a 648 horas. Então, x vai ser 648 horas dividido por 8. 648 por 8. Vamos dividir aqui. 8 vezes 8, 64. Abaixo 8. Uma vez 8, 8 para 8, nada. 81. Então, 81 horas. Só que aí você olha e fala assim, ué, mas tá em dias e horas? Isso. Você vai ter que pegar esse 81 horas e dividir por 24. Porque o dia tem 24 horas. Então, vai ficar 3 vezes 24, 72. 72 para 81, tá faltando 9. Ou seja, são 3 dias e 9 horas. 3 dias e 9 horas. Letra A. Muito interessante essa, hein? E a conta pequena, tá, gente? Essa também é a conta pequena. Aqui, ó. As dimensões de um paralelipípedo são x, 2 e x mais 3. Para que o seu volume seja 20. Se o volume é 20, é porque vai ter que fazer x vezes 2, vezes x mais 3, que tem que dar 20. Aí, tu vai falar, pô, o 2 pode passar para lá dividindo, não pode? Esse 2 aqui, pode, pô. Vai ficar x vezes x mais 3 é igual a 20 do por 2. Chuve, era, pota. x ao quadrado mais 3x é igual a 10. Vamos montar a equação do segundo grau para chamar o steeling. x2 mais 3x menos 10 é igual a zero. Abre o steeling aí, por gentileza. Então, aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 2. 5 vezes 2 é 10, 5 menos 2 é 3. Sinal do termo do meio é o sinal do maior. Aqui vai ter que ficar menos. Por que menos? Mais com menos dá menos, 5 vezes 2 é 10. E mais 5 menos 2, mais 3. Bateu? Troca. x igual a menos 5, não serve. Porque não pode ter valor negativo. x igual a 2. Aí ele quer saber. Aí muita gente erra. E o cara pega aqui 2, tum. Não, ele quer saber o valor da maior dimensão. Então, aqui é 2. Aqui é 2. E aqui é 2 mais 3, 5. Então, a maior dimensão mede 5 centímetros. Tem que tomar cuidado, tá? 16. Uma piscina retangular de 25, 12 e 1,5 contém um volume de água correspondente a 80% de sua capacidade. Porque ele quer saber a quantidade de água em litros contido na piscina. Bom, se você quiser fazer o volume primeiro, 25 metros vezes 12 metros vezes 1,5 metros. Tá? Então, vamos lá. 25 vezes 12 dá 300. 300. 300 aqui, por enquanto, seria metro quadrado. Só de onda, né? Porque metro com metro vai dar metro quadrado. Vamos juntar aqui que vai dar metro cúbico. Aí você vai falar, puta, tem que multiplicar 300 por 1,5. Deixa eu só mostrar um detalhe para vocês. Ou seja, 300 por 1,5, se eu quiser cancelar um zero aqui, é como se andasse uma casa aqui. É a mesma coisa que 30 vezes 15. Eu dou um tapa para trás e dou um para frente. Iguala, é a mesma coisa. Ah, então 30 vezes 15, 3 vezes 15, 45, 1,0, são 450 metros cúbicos. Esse é o volume. Esse é o volume todo. A capacidade total. Mas aí metro cúbico. Se eu quiser passar para litro, o metro cúbico são mil litros. Então, o volume total dela, a capacidade total, seria 450 mil litros. Mas ela está cheia? Não. Ela contém um volume de água correspondente a 80% de sua capacidade. Então, você vai fazer 80% de 450 mil litros. Aí, aqui é brincar de cortar zero. 2, 2, cortei. Agora, você vai ter que multiplicar 80 vezes 4.500. Faz só 45 vezes 8. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 4, 32. Com 4, 36. Então, quando você fez 8 vezes 45, você achou 360. Quantos zeros estão faltando? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Qual é o volume contido? 360 mil litros. Delta. Vamos que vamos. 17. Uma caixa de fósforos. Fósforo tem 1 centímetro de altura. E o comprimento tem 2 centímetros mais que a largura. Então, olha só. Ó. Comprimento, largura e altura. A altura é 1 centímetro. Ele não falou que o comprimento tem 2 centímetros mais que a largura? Se eu chamar a largura de x, o comprimento tem 2 mais x ou x mais 2. Como queiram, tá? Aí, ele falou para mim que o volume da caixa é 24 centímetros cúbicos. Ou seja, já fez uma parecida, né? Vamos botar aqui. Vai ficar 2 mais x vezes x vezes 1, que é igual a 24. Ah, então, não precisa, né? Só choverar aqui, né? Vamos choverar aqui bonitinho. Ó, x vezes x, x ao quadrado. x vezes 2, 2x. Isso vezes 1, vezes 1, esquece. Passo 24 para cá. Menos 24 é igual a zero. Tá bom? Agora, vamos abrir o estilo aqui, ó. Vai dar quanto aqui esse estilo? 6 e 4? 6 vezes 4, 24. 6 menos 4, 2. Sinal do termo do meio é o sinal do maior. Ah, então, aqui vai ter que ficar o sinal de menos. Porque mais com menos dá menos. 6 vezes 4, 24. E mais 6 menos 4 vai dar mais 2. Bateu. Aí, então, vai ficar x igual a menos 6. Não serve. x igual a 4. Só que essas unidades aqui expressas, elas eram todas expressas em centímetros. Ele quer o comprimento da caixa em metros. O comprimento é o A. Lembra aqui, ó. O comprimento tem 2 centímetros de mais que a largura. Então, a largura é x e o comprimento é 2 mais x. Então, o comprimento seria 6 centímetros. Só que ele quer em metros. Então, aqui, ó. Metro, decímetro, centímetro. Se eu estou em centímetro, 6 centímetros. Eu quero chegar lá no metro, ó. O que vai dar? 0,06 metros. Ou seja, 17, Charlie. Essa tem que ter atenção. Porque ela trabalha transformações, né? Vamos lá. A água contida em um recipiente de forma... Em forma de paralímpico de reto retângulo ocupa 80% de sua capacidade total. Quer dizer, nós já fizemos, né? Parecida com essa. Aí ele falou que as medidas internas são 15 centímetros, 10 centímetros de largura e 40 de altura. Vamos lá. Volume. Só que aqui está em centímetro. Vamos até fazer questão. 10 centímetros, 40 centímetros. Vamos lá. 15 vezes 10, 150 centímetros quadrados. E ainda tem que multiplicar pelo 40 centímetro puro. 15 vezes 4 dá 60. Com mais dois zeros, são 6 mil centímetros cúbicos. Isso é a capacidade total. Beleza? Aí, vamos passar para litro? Metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Para passar para litro, é só passar para o decímetro cúbico. Então, vai ter que dar um pulo para trás. Só que esse um pulo tem que ser multiplicado por 3. Então, vai ser que tirar três zeros? Isso. Então, isso aí seriam 6 decímetros cúbicos, correspondendo a 6 litros. Esta é a capacidade total desse recipiente. Mas, ele disse que ele contém água, que ele está com água contida até 80%. Então, tem que fazer 80% de 6 litros. Aí, um zero com zero corta. Agora, não dá mais. 8 vezes 6, 48 litros sobre o 10 que sobrou. E quanto que é 48 por 10? 4,8 litros. Maneirinha também essa, hein? Vamos lá. Em um paralelepípedo, a diagonal mede 2 raiz de 83. As arestas são proporcionais a 3, 5, 7. Então, se elas são proporcionais a 3, 5, 7, vamos botar 3x, 5x, 7x. Agora, é só trabalhar a fórmula da diagonal. Diagonal ao quadrado é igual a ao quadrado, mais b ao quadrado, mais c ao quadrado. Ok? Então, a diagonal vai ser 2 raiz de 83 ao quadrado, que é igual a o a, que é 3x. Tem que tomar cuidado aqui, porque tem que levar os dois, hein? Aí, depois, 5x ao quadrado, mais 7x ao quadrado. Aqui, vai elevar de fora. 2 ao quadrado, 4, e o outro corta. Vai ficar só 83. Aqui, essa conta é interessante, porque 9x ao quadrado, não pode esquecer de elevar o x. Tem que levar o número e a letra. Mais 25x ao quadrado, mais 49x ao quadrado. Aí, não vou multiplicar. Repetir. 4 vezes 83. Quando você somar isso tudo aqui, vai dar 83x ao quadrado. Conclusão. Você vai cortar 83 com 83. Então, vai dar x ao quadrado é igual a 4, x é igual a 2. Aí, depois que você achou isso, ele quer o volume. Então, vamos lá. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. 7 vezes 2, 14. O volume não é 6 vezes 10 vezes 14? O volume não é A vezes B vezes C? 6 vezes 14. Vamos fazer aqui. 14 vezes 6. 6 vezes 4, 24. 84. Com 10, 840. Então, o volume seria 840 centímetros cúbicos. letra D, de W. 20. As dimensões de um paralelopídeo são diretamente proporcionais a 1, 2 e 3. Gente, espera aí. 1x, 2x e 3x. Beleza? Área total. Então, área total é 2 vezes AB mais AC mais BC. Aí, a área total é 198. Ok? Aí está. Então, vai ficar 2 vezes. Vamos lá. Vamos substituir. Aqui vai ficar... Vamos fazer direto? 1x vezes 2x aqui vai dar 2x² mais A vezes C vai dar 3x² mais B vezes C vai dar 6x². Esse 2 vai passar para cá dividindo. Então, vai ficar 198 dividido por 2 é igual a 6, 9, 11. 11x². Isso dividido por 2 dá 99, que é igual a 11x². Aí, o 11 vai passar para cá dividindo. Vai ficar 99 por 11 é igual a x². 99 por 11 dá 9, que é igual a x². Consequentemente, o x é igual a 3. Aí, o x é 3. Ele quer o volume. Então, o primeiro tem que substituir aqui. x é 3. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Ok? Agora, vamos achar o volume. O volume não é A vezes B vezes C? Então, o volume vai ser 3 vezes 6 vezes 9. Ok. 3 vezes 6, 18. 18 vezes 9. 9 vezes 8, 72. 9 vezes 9, 7, 16. Então, o volume é 162 centímetros cúbicos. Resposta, letra B. Tranquilo? E aí, o volume é 162 centímetros cúbicos. E aí, o volume é 162 centímetros cúbicos.